Foram ventos que chegaram a 100 km por hora, de acordo com a estimativa do Corpo de Bombeiros. O temporal atingiu Capanema logo após as seis da tarde desta segunda-feira. De acordo com a Prefeitura, aproximadamente um terço da cidade foi atingida, com pontos de muita destruição nos bairros São Cristóvão, Santa Cruz, Centro e no interior, nas comunidades de Três Angicos, Engenheiro Pinto e São Pedro. Na tarde desta terça-feira, a administração se reuniu com órgãos de segurança para o levantamento oficial dos danos. Esperamos fazer um decreto para viabilizar algum recurso para poder assistir a nossa população. Isso que eu pedi para o senhor, é possível ainda decretar a situação de emergência? Sim, já temos reunido com o pessoal do Francisco Betão, do Corpo de Bombeiros também, então já temos mais ou menos mapeado o município e possivelmente será feito um decreto. No bairro Santa Cruz, o temporal arrancou parte da cobertura do pavilhão da indústria e comércio do Parque de Exposições. Telhas ficaram retorcidas na rede elétrica e até parte do muro foi derrubado com a força do vento. Já na arena de shows, toda a estrutura da cobertura foi arrancada e caiu nesta casa do outro lado da rua. A dona Ivete estava na cozinha e foi atingida por destroços no olho. Parte da alvenaria da casa ficaram espalhadas em um dos quartos. Maior susto do mundo, eu achei que ia levar a casa inteira. Meu Deus do céu! A senhora me falava que há pouco a senhora estava nessa janela que foi atingida. Estava há uns minutos, fui fechar lá e de repente, quando vi, veio caindo um material em cima de mim, uma coisa e... O casal, que mora no local há 27 anos, conta que a estrutura da casa também ficou comprometida. Deslocou em torno de uns 20 centímetros, 30 centímetros, ela está pendida para onde a estrutura encostou aqui, né? Ela empurou para lá, né? Daí não tem o que fazer, né? Mais de 300 lonas já foram distribuídas pelos bombeiros e foram feitos mais de 50 cortes de árvores. Duas pessoas ficaram feridas, uma delas sofreu uma queda de telhado. E para evitar acidentes como este, a recomendação dos bombeiros é que as lonas que estão sendo entregues aqui sejam usadas para a cobertura dos móveis e não das residências. As lonas, elas são feitas para cobrir móveis, né? E não se colocar no telhado até porque ela não resiste muito. E aí já tivemos até quedas, né? É muito comum nessa época, a pessoa que quer cobrir o telhado e acaba caindo. E já tivemos quedas, pessoas que se machucaram devido a estar cobrindo os telhados nesse evento aqui. Durante toda a terça-feira, atingidos procuraram os bombeiros para a retirada de lonas. A Juciane retirou lona para proteger os móveis após danos em sua propriedade na comunidade de São Francisco. Pouco na casa, tipo goivo e no galpão bastante estrago, né? Mas fora isso, não mais. Tipo, só um pouco na casa, né? E agora a lona vai ajudar? Vai ajudar, aham. E agora? E agora? Obrigado.